Fala aí rapaziadinha, tudo de bom com vocês maninhos, então é o seguinte velho, nesse vídeo aqui eu vou tá trazendo mano, o baú aqui da conta do meu mano jocão, fechou? Rapaziada, eu já tinha gravado esse baú antes, só que agora eu vou gravar ele mais atualizado, e outra mano, eu tô de volta pra gravar baú, beleza? Agora eu tô de volta pra gravar baú, se você tiver um baú foda mano, me chama lá na página que a minha página vai tá aí na descrição mano, Você tá chamando lá, eu te respondo rapidão, beleza? Quando eu ver né, as mensagens tudo certinho, então mano, se você gostou da volta aí mano, não esqueça de metralhar esse like velho, Que o like é muito importante, que recomenda o vídeo pra outras pessoas, então mano, deixa um like aí, é nóis, deixa um comentário chave aí, beleza? Então vamos lá mano, esse aqui é o perfil do mano jocão, se você quiser ver esse aqui com mais detalhe aí mano, dá uma pausa aí velho, Porque mano, se eu ficar aqui muito tempo, é, eu acho que também ninguém tem muito interesse em ver essas coisas, todo mundo aqui tá mais, é, interessado em ver a arma que tá na conta, beleza? A conta do cara tá muito top, é uma das contas mais top aqui, e outra mano, ele tá fotado assim no canal aí, que quando ele, é, que ele tá sempre colocando os EP, fechou? E vai tá aí prestando a conta aí, pra eu tá gravando, beleza? Com as armas, então bora lá rapaziada, isso aqui são as VIP dele né, mas bora aqui, aprofundar só os rifles mano, Bora ver aqui os rifles, é, por enquanto, fechou? Então ele tem as duas VIP aqui, QM4S Predador, que é a nova que chegou, um tempo atrás, Ele tem a K47 Predador também, beleza? Muito top, essa aqui é a Predador, S Predador, e essa aqui é a S, é, é a K47, é o meu Predador, É, esse nome aqui veio igualzinho da outra, não sei o que diferencia, beleza? Então mano, bora aqui nas MN mano, olha a MN do cara velho, dá o look nisso aqui rapaziada, Mano, ele tem a M4A1S Pente Duplo Império, mano, essa M4A1S é muito top, muito top mesmo, ele também tem na skin aqui Ultimate Gold mano, Ele tem mais duas aqui na skin Ultimate Gold, ele tem a K47 Pente Duplo, ele tem a K47 Pente Duplo, a Império, e essa aqui é a Pente Duplo Ultimate Gold rapaziada, Ele também tem a M4A1S Pente Duplo Outono também, é muito top, também gosto muito dessa M4, fechou? Ele tem também essa K47 Knife Outono, mó da hora também, é, outra né, Pente Duplo né, M4, tem a M4A1 Auron, rapaziada, eu não lembro como veio essa M4A1 Auron, Se você lembra mano, deixa aí nos comentários velho, é, pra geral ficar vendo aí seu comentário né, pra ver como é que veio essa M4A1 Auron, eu não me lembro, Tem essa 9A91 DDB mano, a skin dela é mó bonitona rapaziada, tem a K74 DDB, eu vi que pouca gente tem ela, tem a M14 Ouro né, da La Suáge lá Ticket, Ele tem a K47 também de Ticket Ouro, tem a K47 K Soberana, tem a Rubro, ele tem a Primavera, é, ele tem a 9A, outra aqui né, 9A91 DDB, Tem a M4A1S Soberano, tem a M4A1S Ursa, tem a K47 Natal, mano, é sonho de muita gente ter essa arma, Ahn, a K47 Fenix, ahn, tem a QBZ Camo, tem duas né, a K47 Camo 2 também, ele tem, muito top ela, eu tinha na minha antiga conta, Minha conta, pra quem não sabe, eu vendi minha conta, mas agora eu tô com outra, já já vou lançar um vídeo, é, explicando tudo certinho, fechou? Ahn, tem a K47 K Cezar rapaziada, nossa, essa aqui tem pouca gente tem, eu acho que ela tá no mercado negro até hoje, Mas pouca gente se ligou pra roletar nela, e o Mania Jocão tem aqui, ahn, ele tem 3 SG, é, essa, SG Camo né, Essas aqui de MN de GP lá rapaziada, ele tem a K47 Cerâmica Azul, tem a K47 Prata, tem a Scope Black né, Puxar a voz, essa K, tem a K47 Prata, muito top, tem a Quinzon, ahn, tem a SC Camo, tem a Primata, Mano, ele tem muita arma rapaziada, muita arma mesmo, rapaziada, o de rifle ele tá muito bom véi, Porque essa Primata aqui, a skin dela é muito bonita também, muito top, fechou? Então tá aí mano, isso aqui são os rifle dele véi, rifle muito chave mesmo, do bagulho, é muita coisa, Só os de rifle aqui, acho que já dá mais de uns 700 reais por aí, ou mais, tá ligado? Acho que dá mais de mil, não sei, comentem também rapaziada, quanto vocês acham, só de rifle ele tem, Quantos reais só de rifle ele tem na conta, fechou? De Snipe rapaziada, ele tem 3 VIP de Snipe, que é a WM, VIP, a Barret Predador e a Barret Vitoriosa, rapaziada, É sonho de muita gente ter a Barret Vitoriosa, ele tem a WM Ouro, tem 2 AWM Hill, tem a Sheetak DDB, E tem 2 Sheetak DDB e tem 2 Sheetak Grafite, eu tinha ganhado 3 Sheetak pra ele na época que eu lembro, tá ligado? É, só que o vídeo não deu, não salvou no computador, então não teve como postar, mas foi o que ganhou as duas aqui pra ele, Mas mano, o cara aqui roleta demais, aí tem muita coisa rapaziada, tem 2 Sheetak Grafite, Tem a Barretzinha normal, né, tem a Quinzon, tem a Rexcamo, Barret, Rexcamo, tem a M200 Sheetak, tem a F2 Ferrugem, Rapaziada, é muita coisa mano, tem essa aqui, a PRZ Viro, sei lá, tem a Quinzon, tem a WM Rosita também, Ela ficou até rara mano, pouca gente tem ela, e é isso aí mano, submetralhadora aqui rapaziada, Ele tem a MP5 Natal, tem 2, tem uma Bison Ouro, 2 Bison Ouro na verdade, tem a MP5 de M2 Gold, né, 2, Rapaziada, tem muita coisa aqui bom velho, tem a MP7 Rosita e tem essas aqui de M2GP, que é a externa e poder de parada, Mano, é muito boa mesmo velho, o cara tá de parabéns velho, É, metralhadora aqui rapaziada, ele tem a Gatlingan, essa aí última que saiu, tem a Trovão aqui, né, É muito bom pra quem gosta de jogar modo zumbi, né, essas armas aqui, MG3 Ouro, é, essa Mini Mi também, muito, É Império, né, muito bom pra jogar modo zumbi, eu particularmente não gosto de modo zumbi, não curto, Ele tem 2 Kek Sem Sal, né, eu gosto de falar assim, mas a Kek Sem Sal, acho que é assim que se fala, Não sei como se pronuncia, mas eu gosto muito de falar Kek Sem Sal, é muito mais engraçado, É, tem a RPK, a Rubra, tem 3 KSP, tem 2 AMEDQ, não sei como essa arma veio também rapaziada, Acho que ela vem no Mercado Negro de ZP, eu não me lembro, deixa também nos comentários, Ahn, tem Lewin's Gun, e essa aqui é tudo de M2GP, menos essa MG4, ele tem 3 MG4 aí, Acho que o Maninho aqui joga muito modo zumbi velho, não sei, Escopeta aqui rapaziada, ele tem a SPAS 12 Ares Slug, tem M37 Ares Slug, É, e tem a M37 Mecenários também, e tem a, tem 2 na verdade né, M37 Ares, Tem, tem 3 né, só muda que essa aqui é Mecenários e as outras 2 são Ares, Pra quem gosta de apelar na ranqueada de 12, que eu vejo muita gente apelando na ranqueada de 12, Ahn, ele tem Jackhammer DDB, tem essa Jackhammer Ouro, e isso aqui é de GP, moleque, Descopeta aqui mano, o cara, o cara é o brabo velho, agora eu vejo as pistolas, Que eu sei que muita gente gosta de pistola, tipo eu né, gosto muito, Ahn, ele tem a MM66, M66 e a Dragon Lendário, ele tem 2, tem 2 mouse e Royal, top pra completar a kit, Búfalo Natal rapaziada, pouca gente tem ela aí, porque ela veio aí no, Acho que se fosse pra comprar a pré-venda lá da arma rapaziada, É, tem a mouse Libra também, a skin mais foda de mouse, Tem 2 mouse e Ouro, Ahn, tem 2 Desert Eagle Autonom, muito chave essa skin dessa, Desert, Ahn, tem essa Copa Ultimate Gold, tem a Desert Eagle Ouro, Tem, tem muitas Copa aqui, tem essa Copa Factal, Tem a Anaconda RD, tem 2 Desert Eagle Art rapaziada, Ela é muito rápida e muito bonita mesmo a skin, Tem a Desert Eagle SD, que é o sonho de muita gente aí, Tem a Desert Eagle Acesar, Tem 3 Desert Eagle Camo, Tem a Python Zephyro, Tem 2 Desert Eagle Pink Crystal, Olha só um tanto de Dual Coat Grafite, Ele tem 4 Dual Coat Grafite, Tem 3 PMR Camo, né, Que é a nova que veio aí, E tem a Desert Eagle Zephyro Stars, Maninhos, mano, de desert, O cara tá bom, vai, de secundária, É, arma branca, Rapaziada, Ele tem a Cucre, né, Dragão Dourado, tem o Machado, Tem a Pá Predador, tem o Suco Mortal, Tem a Cucre Royal Dragon, Tem as Luvas Super Dragon, Tem a Daga Dourada, Tem o Machete DTB, Tem a Espada Persona, rapaziada, Que pega lá no modo zumbi, Acho que muita gente tem ela, né, Tem 2 Cucre Labaretas, 1 Cucre do 2 Cucre Tourada, Tem a Daga Laser, Tem essa Barra de Ouro aí, Porque ele comprou na pré-venda lá, A M4, A M4 e a Gatlingan, Ele ganhou aí um tempo, né, Delas, Tem 2 Adaga Lays, né, Como já falei, Tem o Machado Pétalas, Tem o Machado Tomahawk, Tem muitas Marreta Bionica, Tem, Olha o tanto de chave de cano, Rapaziada, Tem muita chave de cano, Tem o Machado Cephistas, Tem a Parraiz, Essa Parraiz aqui, Tem pouca gente que tem ela permanente, É, E é isso aí, Rapaziada, De arremesso aqui, Ele tem, É, Granada C de 18 dias, Granada Namorado, Tem as 2 Granadas Temporada da Ranked, Tem a Granada Pétalas, Tem muita Smoke Vermelha, Então, Com certeza, Ele vai tomar suave, Rapaziada, Com certeza, Essa Granada C aqui, É porque ele comprou lá, A pré-venda da arma lá, Da VIP, De soldado aqui, Rapaziada, Bora ver o soldado da La Swat, Claro, Tem o Lobo Branco, Tem a Star Elite aqui por um tempo, Acho que joga também, Como eu já falei, Muito modo, É, Modo, Muito modo zumbi, Tem um Ops, Tem a Ash, Tem muito tempo aqui de coisa de item zumbi, Tem um Comando, Tem um Comando Temporário, Tem uma Boina aqui, Rapaziada, É uma Boina Priscila da Ash, C da Ash, Tem esse GMC aqui, Mano, Ele tem muita coisa, Rapaziada, Quanto o cara aqui, Tá muito top, Muito chique, Se ligou? Então, É isso aí, Mano, Bora ver os itens dele aqui, Cartão postal, Rapaziada, Olha o interessante, Cartão postal permanente, Ele tem, Tem muitos top, Então se você quiser ver com detalhe aí, Rapaziada, Dá aquele pausezinho no vídeo maroto, Fechou? Muito top, Esse patrulheiro aqui é top, Rapaziada, Muito massa, Só que o mais foda que eu acho que ele tem aqui, Esse aqui de snipe, Tem um do jackstripador, Que é o de desnive de faca, Mano, Então, Mano, A conta do cara tá muito top, Bora dar um salve aqui no clã do cara, Que é o clã GG, Aqui, Não sei o que falar esse nome, Nome muito estranho, Rapaziada, Esse clã aqui só tem os caras maneiros, Mano, Muito top aqui o clã do cara, Então é isso aí, Rapaziada, Esse aí foi o vídeo do atualizado do, Mano, O Jocão, Antigamente, Quando eu gravei na conta dele, Era só Jocão, Era só Jocão, Agora é ATX Jocão, Ele colocou a tag do clã aí, Então é isso aí, Bora montar aqui um kit top, Tá pensando que eu vou esquecer, Bora montar um kit top aqui, Que todos os kits estão massa aqui, Bora desmanchar isso aqui, Bora fazer esse kit império aqui, Mano, Porque o kit império é chave, Moleque, No exército de igual ártico, Colocar o que aqui, Machete DDB, Arremesso, Deixar essa granada azulzinha, Mano, Tá aí, Vai, Kit monstro, Kit monstro, Agora para eu montar um kit, Kit barret, Rapaziada, Agora para eu montar um kitzinho, Kit barret, Essa WM Rosita, Esse kit que ficou muito bonito, Vai, Bora desmanchar isso aqui, É, Cadê, Bora colocar essa barret vitoriosa, Desertigo ouro, Que é top, Top, Top do bagulho, E de faca, Temos o que, Vamos colocar uma coca dourada aqui, Nossa senhora, Cachorro, Dá um look, Mano, Dá um look nesse kit, Ficou um monstro, Mano, Eu ia tirar essa granada, Mas bora deixar aqui, Para dar aquele look a mais, Esse kit que eu não vou desmanchar, Porque tá muito bonito, Então, Mano, Esse kit aqui é o Ceph Staz, Então, Mano, Deixa ele aqui padrão, Muito bonito, Fechou? Então é isso aí, Rapaziada, Esse foi o vídeo aí, Do mano Jocão, Se você gostou, Deixa aquele like, E, É nóis, Tamo junto, Deixa o comentário chavoso, Compartilha para o seu amigo, Que gosta de ver vídeo de baú massa, Beleza? Que falco valioso, Que baú vale, Vale muito, Então é isso aí, Tamo junto, Fui! E aí,